Posso pedir licença pra vocês? Não. Sai, sai, sai. Sabe quem tá com nós de novo? Esporting Bet! Mais uma vez tá com a gente. E hoje, meus queridos, tem que ter conhecimento de futebol. Além de manjar de futebol, vai ter que ser bom de aposta, moleque. Vai ser bom de palpite, porque a gente vai andar nessa plataforma aqui, construída por Amorim e sua rapaziada. Então vamos ver de novo se vocês são bons de apostas. Quer, moleque? Faz um Esporting Bet. Aí, moleque. Rapaziada é o seguinte. Já que o programa é de apostas, eu vou fazer uma perguntinha aqui pra ver quem começa, quem vai chegar acertando já no seu primeiro palpite. Quantos seguidores... Nossa Senhora... De Bruin acumula no Instagram? Nossa. Nossa, De Bruin. 11,7 milhões. 9,8 milhões. 9,8. Chikungunhas. 15,3 milhões. 15,3 e Fred dos Desimpedidos. 21,7 milhões. A resposta mais próxima é a do Chikungunha. Ele tem 16 milhões de seguidores. Chikungunha, então, chegou mais perto. O segundo é o último a jogar. O pior foi o Bira da Tchurma. O segundo pior foi o Paulo. Vai, Birinha. Birinha, escolhe um e pula no X, hein? Na pontinha do X, por favor, tá? Cagãozaço, ô tô. Mano, é óbvio que não vai dar certo. O Socorro está pondo até a luva já, mano. Ai, mano, eu tô tentando, juro, juro. Mano, deu um negócio. Tô com medo de errar o clube. É o isopor misterioso. Filha do... Filha do... Filha do... Filha do... Pulou certinho. Pelo amor de Deus. Mas também não fica brincando agora aí. Fica aí. Só fica brincando. Fica aí. Filha do... Do céu. Filha do... Que nervoso. Filha do... Vamos lá. Agora eu tenho quatro fechinhas aqui, de um a quatro. Essa aqui, ó. Só pra deixar claro. Ganha quem chegar no... Exato. Não, 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 não. Não, não é possível. Se você não entendeu, eu não quero você nesse vídeo. Vai ver outra coisa, mano. Pelo amor de Deus, gente. Quem foi o jogador mais jovem a marcar gol em Copa do Mundo? Foi o... Tem até a idade aqui. Tem até a idade. Mas eu quero saber só quem foi. Eu tenho duas, tá? Pra mim, ou foi o Edson, ou foi o Kylian. Eu acho que o Kylian passou o Pelé em alguma coisa. Não sei se foi gol mais jovem. Não sei se foi participação. Acho que não foi, porque... Foi o Pelé, mano. Pelé. Sua resposta final é Pelé. Pelé, Pelé. Resposta correta. Foi o Pelé, mano. Ele tinha 17 anos, 239 dias, mano. O Paulão escolhe agora se ele anda ou se o Bira anda. Vocês vão fazer isso comigo o rolê inteiro, velho. Até eu cair. Eu vou eu. Obrigado. Ele escolheu ir, tá vendo? Eu vou eu então. Obrigado, irmão. Vem na pontinha. Vem na linha preta. Pula bem parecido. Parou aí, parou aí, parou aí, parou aí, parou aí. Fecha o braço, fecha o braço. Nossa, eu vou me... Eu vou me... Autorizado o salto do Paulo. Vai, malandro. Vem no meio, olha pra onde você tá pulando. Pode ser um pouquinho mais? Será? Não, não. Aí, vai. Olha onde você tá pulando. Eu vou me... Já vem, já vem. É osso, é osso, velho. Lógico que é osso, mano. Vai, Paulo. Vai. Um, dois, três. Pula, Paulo. Ele pulou muito mal, velho. Ele pulou muito mal. Ele pulou muito mal. Ele pulou muito mal. Ele ia morrer, velho. Eu ia de boca. Você pulou muito mal, mano. Você entendeu, né? Claro. Onde foi o gap? Vamos ser sinceros. Não vai dar certo isso aqui, mano. Não vai dar certo. Oh, Brasolio. Seguinte. Brunão aqui entrando. Mano. Oh, depois a gente mostra aqui. Tá aparecendo aí na tela o buraco que o Paulo fez. Pulou todo errado. Isso aqui é a cara da cagada. Eu não acho que é seguro, então é uma decisão minha da gente não pular nesse bagulho que vai da p***. A gente tá a mais de um metro de altura aqui, num piso que não é só óleo do que areia. Então, o que a gente vai fazer? Vai jogar a bola. Fixou? É segue. É quebrou. Tá fora. Fixou, segue. Não. Quebrou. Tá fora. Quem responde agora? Eu. Qual jogador marcou mais gols em uma mesma edição do Brasileirão na era dos pontos corridos? Ih, Fredão. Não vou saber não, mano. Você não lembra? Cara, vou de papi. Vou de Fredaço. Posso só falar quem? Acho que é o Washington, coração valente. É, eu ia falar ele. Certa resposta... Não, enciclopédia, velho. Meu Deus do céu. Eu também pensei. Mas, mano, faz muito tempo, né, velho? Resposta errada. Eu falaria Fred. Chikungunha. Oi. Sua vez de uma pergunta sem alternativa. Qual time é o maior vencedor da Champions de todos os tempos? O Real Madrid. Certa resposta. Real Madrid com 13 títulos. Parabéns aí você, fã. Fica entrando na mente do Danilo, agora ele fica passando pano pros caras. Mentira. Não, tá aqui e eu tô no roteiro. É pra você, fã. Então, Chikungunha, você escolhe caminhar ou que um dos seus colegas caminhe? Então vai, Paulo. Paulo, você escolhe em qual você andaria. Qual você aposta, amigão? Qual eu aposto? Nessa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Ai, 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 ai. Tchau, Paulão. Tchau, Paulão. Sai pelo caminho. Isso. Volta pro final da fila. Pode ser isso. Próxima rodada, agora perguntas com alternativas. Vira da turma. Qual é o maior campeão do campeonato amazonense? Letra A. É o Nacional. B. É o Fast Club. Letra C. São Raimundo. Ou D. Manaus. Tô em dúvida entre duas. São Raimundo e Nacional. Resposta? Nacional. Certa resposta, Bira. Bira caminha ou pede pra alguém caminhar. Não, é o caminho, pô. Tô na frente. Deixa eu jogar na Kika e segura. Não, imbecil! Não precisa, já sabe que o caminho tá aí. Se não fosse meu amigo, eu não ia acreditar não, mano. Posso devagar? Vai, Chico. Vai, Chico. Vai, Chico. Próximo a responder é o Paulo. Paulo. Sou eu. Vamos lá. Qual desses campeões do BBB é botafoguense? Jura pro Deus. Nossa. Letra A. O Max. Letra B. O Rafinha. Max. Letra C. A Munique. Ou letra D. O Alemão. Qual desses campeões do BBB? Essa pergunta é um tesão. Mesmo criador de Rod Stewart ou Paul McCartney. É botafoguense. Eu acho que é a Munique. 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 Resposta errada. Após pro Bayern. Resposta errada, resposta correta é a letra A. Ih, virou a Libertadão. Ih, virou a Libertadão. Joga a bola. Joga a bola pra eles, Bira. Joga a bola. Olha lá. Faz um Sporting Bet aí, rapazada. Ih, mano. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, velho. Os cachorros saíram chateadas. Ih, mano. Caraca, velho. Três de otário. Filhote de ****. Paulo fica pra trás. Quem responde agora? Brunassos. É o Fred Zips. Se Deus quiser um dia eu saio daqui. Pergunta com alternativa pro Fred. Qual seleção foi mais vezes terceira colocada em Copas do Mundo? Alemanha. Letra B. Uruguai. Letra C. Suécia. Letra D. França. Mano, eu vou de Uruguai. Resposta errada, amigão. Fica pra trás. Fica pra trás. Alemanha que era? É Alemanha. Resposta correta é Alemanha. Alemanha, garota. Chigonguinha responde. Qual desses times é português? Letra A. Azures. Letra B. Praiense. Letra C. Pimentense. Ou letra D. Sagrada Esperança. Letra A. Azures. Azures. Resposta errada. O time português é o Praiense. Você acertou, mano. Resposta B. Próxima a responder. Toca bubira. Toca bubira. Próxima dinâmica é a dinâmica duas dentro, duas fora, Birinha. Eu tenho quatro alternativas. Você vai escolher duas pra eu passar pra você. A, B, C ou D. Nossa, pode ser duas erradas. E aí você vai ter que chutar a outra linha. Tem que chutar. Qual desses times nunca ganhou um título nacional? Quais alternativas você quer? C e a letra B. A letra B é a ponte preta e a letra C o tombense. Letra B, ponte preta. Certa resposta bubira, malandro. Caramba. Mano, é o Toca, mano. Não tem nem... Próxima a responder. Paulo Vitor. Paulo da turma. Paulo peruca. Paulo da turma. Paulo da turma. Paulo peruca. Como é que é, mano? Paulo da turma. Paulo da turma. Duas dentro, duas fora. Tá bom. Qual desses jogadores nunca foi expulso? Eu quero a letra A e a letra C. A letra A, Magno Alves. Letra C, Anderson Polga. Tem mais duas aí que você não faz ideia, amigão. Será que tem tipo um gamarra assim numa letra B, de repente? Resposta final? Letra B. Letra B, Xabi Alonso. Você errou a ponte. Quem que era? Gamarra. Letra D. Olha, mano. Veio, Paulo. Olha, mano. Não, enciclo deu. Vale a letra, hein? Vale a resposta. Fred, qual seleção nunca jogou uma Copa do Mundo? Quero a letra A, C e a letra D. Letra C, Guatemala ou letra D, Panamá? Vou de letra D, Panamá. O Panamá disputou a Copa de 2018. É. A resposta correta era a C, Guatemala. Uia. Ai, eu confundi. Duas dentro, duas fora pra você. Ai. Qual desses famosos não é torcedor do Aston Villa? Qual desses famosos não é torcedor? Aí vai estar lá, Suzana Vieira. É A e B. Letra A, Príncipe William ou letra B, Tom Hanks? A. O Tom Hanks. Ó, lembrando que tem outras alternativas que vocês não sabem. Não, não, mas essa aí é claríssima. O Tom Hanks, letra B, não é torcedor do Aston Villa. Não é? Não é. Resposta errada. É o Príncipe, mano. Quem não é torcedor do Aston Villa é o Tom Holland. Olha. Nossa senhora. Eu não faço ideia quem é o Tom Holland. Todo mundo torce pro Aston Villa pra c... O que que o Tom Hanks e o Tom Hanks? Vamos pegar depois de de volta em 1954, a Hungria foi vice-campeã. P***. Então você, resposta errada, velho. Então você vai embora, né? Uou, vai embora. Vai embora. Vai embora. Mano, mas não vai acabar nunca. Fica, 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 fica mano. Tá tipo, só não anda. É, tu só não anda. Tô vai. Portanto você fica parado, você não anda, não avança no jogo, Bira. Esse aqui não tá mais também. Para de socar. Vai socar o metal, imbecil. Tirou a fina do metal. Você quase quebrou todos os dedos. Arrebenta esse metal, otário. Paulão, quem foi o técnico que comandou a Seleção Brasileira em mais jogos? Foi o Zagallo. 135 jogos, certa resposta, Paulão. Moleque! Vai ali, vai ali. Para. Aquele lá... É, esse aqui não tá, cara. O Fred jogou, ó. Mas pula. Que pula. Para. Fica aí, fica aí. Oxi. Não, você fica lá, uma só. Viajei, viajei. Vai escolher uma facinha. Olha o Danilo. Fred, quantos gols ao todo o Gabigol marcou em sua passagem pelo futebol europeu? Ele é seu parça. Você deveria saber, amigão. É parça mesmo. E na festa é legal. Ele fez um gol. Um gol? Você esqueceu de um, são dois gols do Gabigol, mano. Tinha certeza que era um. Ele fez um na Inter? Fez um na Inter. Fez, né? É, eu saio do Benfica lá. O da Inter, inclusive, p**** golaço. Cobertura. Eu não lembro. Ticungunha. Oi, tudo bem? Qual time fez a maior contratação da história do futebol brasileiro? Flamengo. Flamengo contratou o Pedro por 87 milhões de reais. Certa resposta, Ticungunha avança. Pedrão, mano. Ainda tá valendo de fazer o... O que tá com medo? Beninha, outra dinâmica agora. Eu vou te dar as alternativas e você vai ter que adivinhar qual é a pergunta. Alternativa A, PSG. Alternativa B, Lyon. C, Marseille. Ou D, Saint-Etienne. Qual que é o nome da C? Qual é a pergunta? A pergunta é... Sua ex-namorável, né? Marseille. Não, pá. Deixa pra diva no amorzinho. Marseille. Qual é a pergunta? A pergunta é... Qual time tem mais títulos do campeonato francês? A pergunta é... Qual é o maior campeão francês? Certa resposta. Avança, Bira. Bira, cuidado quando você jogar pra não andar, tá? Tá. Bira, viagem de avião... Não! Ai, mano, que susto. Eu tô seguro, velho. Não! Paulo, vamos lá, Paulo. Estou falando sério agora. Espera só dois segundos. As alternativas são... Então, devonou. Romário e Bádio. Bom. Salenko e Stoichkov. Bádio e Stoichkov. Ou Krisman e Romário. Qual é a pergunta? Quem foram os artilheiros da Copa do Mundo de 94? Quem foram os artilheiros da Copa de 94? Certa resposta. Vamos! E quem era? Salenko e Stoichkov. Salenko da Rússia... Olha, o peixe tá fora dessa? Hã? O peixe tá fora dessa? O Stoichkov. O Salenko da Rússia e o Stoichkov da Bulgária. Jogava no barco. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pera, pula, pula, pula. Pera, pula, pula, pula. Meu Deus, eu preciso brincar. Você não joga ali, você tem ali. Se ali dá pra ficar. Se ali dá pra ficar. Pera, p***. Alternativas. Bruno Mezenga, da Ferroviária. Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Pabro, do São Paulo. Ou Moisés, da Ponte Preta. Qual é a pergunta? Como é que é, c***? Mano, não é possível, véi. Bruno Mezenga, da novela Rei do Gado, da Ferroviária. Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Pabro, do São Paulo. E Moisés, da Ponte. Quem foi o artilheiro do Campeonato Paulista em 2021? Quem foi o artilheiro do Paulistão em 2021? Certa resposta. Caramba, mano. Chegou! Chegou o homem! Quem responde? Eu. Chico Gunha. Alternativa A, Mbappé. Alternativa B, Pauleta. C, Cavani ou D, Ibrahimovic? Qual é a pergunta? Qual desses jogadores do PSG tem mais gols pelo PSG? Caraca, mano. Ainda bem que não é formado em jornalismo. Nossa, que nem o c*** dele. Mas a pergunta é, qual é o maior goleador da história do PSG? Ainda bem que não entrevista ninguém. Vai, Chico. Ainda bem que não é formado em jornalismo. Nossa, que nem o c*** dele. Ai, velho. Perguntas com alternativa, Bira. Qual desses jogadores não foi campeão da Libertadores? A, William Bigode. B, Carrison. C, Aloysio Chulapa. Ou D, Sorin. Se quiser o picolézinho ali, tudo pago ali pelo Dan também, Birá. Carrison. Carrison não foi campeão da Libertadores? Não foi, c***. Resposta errada. Quem não ganhou foi o Chulapa, mano. Chulapa. Chulapa não ganhou. Fica parado aí, Birinha. O Carrison não ganhou. Ganhou pelo Santos, c***. Ele tava no elenco. Olha o Santos. Paulão, quantos filhos tem Lionel Messi? A, cinco filhos. B, quatro filhos. C, seis filhos. Ou D, três filhos. O Cristiano Ronaldo tá esperando o sexto, se eu não me engano, né? Ele tem três filhos. Resposta D correta. Ele tem três filhos, mano. Moleque! Andou, hein? Mano, para, para, para. Não, 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 não. Vai. Fred, né? É. Ó, quando você jogar, espera um pouquinho para ir. Próximo para falar isso para mim, velho. Vai. Ah, na dúvida não. Sai cinco minutinhos no soco. Qual foi o primeiro jogador brasileiro da história do Arsenal? A, Silvinho. B, Edu. C, Gilberto Silva. Ou D, Julio Batista. Bom, boa pergunta. Mano, acho que foi o Silvinho, velho. Letra A, Silvinho. Certa a resposta, mano. Foi o Silvinho, mano. Chupa. Chico Gunha. Oi. Qual desses times nunca ganhou a Champions League? A, Porto. B, Nottingham Forest. C, Arsenal. Ou D, Borussia Dortmund. O Arsenal nunca venceu. O Arsenal nunca venceu? Certa a resposta, Chico Gunha. Posso ver se aqui está quebrado? Tá. É. Não, vai no Bira lá, pô. Vai no Bira. É, se você for aqui... Se tiver que quebrar, você volta. Olha, olha o joelho. Mano, bem pior eu ficar aqui. Rodadinha bônus agora. Vou fazer uma pergunta. Quem se aproximar mais caminha? Emerson Sheik ganhou quantos títulos pelo Corinthians? Resposta, Bira da Turma. Dois títulos. Dois títulos. Paulo responde. Três títulos. Três títulos. Fred responde. Quatro. Chico Gunha. Então cinco, pô. Cinco títulos. Resposta correta. São cinco títulos. Chico Gunha acertou. Chico Gunha avança, mano. Os caras tudo acharam que era só dois, querido. Bora, mano. Eu achei que era o Brasileirão de 2011. Bola na mão do Chico. Escolhe, Chico Gunha. Eu achava que era três. Brasileiro, Mundial e Libertadores. Tem os títulos aí? Cinco títulos. Ah, obrigado, Daniel. Burro! Não, não tenho os títulos. Posso ir? Vai. Gostei muito dessa rodadinha bônus. Vou fazer mais uma dessa. Qual o valor de mercado de Sadio Mané, Birinha? Oitenta milhões de euros. Oitenta milhões de euros. É em euro, mano? São euros. Paulo Piruquets. Setenta milhões de euros. Setenta, responde Fred. Mano, o Sadio Mané custa sessenta e cinco milhões de euros. Sessenta e cinco milhões de euros. Chico Gunha. O Sadio Mané é sabido do grande público que o valor dele está na faixa dos oitenta e cinco milhões de euros. Oitenta e cinco milhões de euros. Tá na faixa dos seus oitenta e cinco milhões de dinheiros podendo ser pra mais ou pra... Dinheiros? De euros. Podendo ser pra mais ou pra menos o Sadio Mané. Quem acertou foi Bira da Tchurma. Oitenta milhões cravados, malandro. Pode andar, Birinha. Achei brabo, achei brabo. Sabe um bagulho que eu ia falar? Pra agora, tipo, você escolher um ou outro, tá ligado? Porque senão vai ficar nessa encoxação, entendeu? A partir de agora. Mas aqui tem dois buracos em alguns. A maioria tem dois buracos. É dois buracos e um ok. É? É. Ah, então tá. Senão vai ficar essa encoxação. Quem responde agora? É o Bira, né? Sou eu. Pergunta com duas alternativas só pra você. Qual desses times não tem homônimo em outro estado? Quais alternativas você quer? Alternativa C e D. Alternativa C, Guarani. Ou alternativa D, Brusque? Alternativa D, Brusque. Alternativa D, Brusque. Certa resposta, Birinha. Birinha avança. Bira, não anda não, moleque. Bira, quando você jogasse... Ô, Birinha! Coleu, mano. Top, hein, velho. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, velho. Quase morreu um integrante do elenco. Paulão, pergunta pra você com duas alternativas. Qual desses jogadores nunca foi bola de ouro? Ah, eu acho que é a alternativa A e D. Alternativa A, Lewandowski. Ou alternativa D, Kaká. Hum... Agora manhou. F***. 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 Letra C de um monte. F***. É a letra C... De geral. De certo. A letra C seria Modric. E está errado porque o Lewandowski nunca foi bola de ouro. Olha a pegadinha aí. Ele foi the best, ele não foi Ballon d'Oro. Fred e Desimpedidos. Quem era o capitão da França na Copa de 2018? Letra D e letra B. Pogba é a B e o D é o Griezmann. E as outras duas você não sabe. Letra A, Lohriss. Letra A, Varane. Errado. Se fosse a letra C, Lohriss estava certo. Uh... A f*** de horror do drama. Ela não achei que era o Griezmann. Chikungunya, vamos lá. Fala, Danilo, seu ponto. Que gols pro Neymar. O que você falou? Vai, Danilo. Quantos gols o Neymar marcou em Copas do Mundo? Quais alternativas você quer? Letra B e C. Letra B, 6 ou C, 4? Ah... Neymarzinho. Ele fez o que está na letra D. Letra D pra mim aqui está 7 gols. O Neymar marcou 6 gols. Eu sabia. Errou. Acho que ele está rindo. O Danilo ainda. Vamos lá. Quem responde? Vamos, gente. O que está acontecendo, mano? Ele está rindo, Chico. Fala, Danilo, seu pau no c***. 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 Você falou, Chico, Danilo, fala, Danilo, seu pau no c***. Espero que caia esse negócio aí, você cai lá embaixo. Já não dá pra gente ir estourando as outras? Dá. Pra, tipo, né? Lembrar. Pira, quem é o maior artilheiro da seleção da França? A, Zidane, B, Giroud, C, Griezmann ou D, Henri? Não tenho certeza, mas eu vou de alternativa D, Henri. A alternativa correta viria a da Tchurma, c***, mano. É horrível. Ai, meu Deus. Quando você jogar, espera um pouquinho pra andar. Tá. Mano do céu, velho. Eu já sei, hein. Claro, você que montou. Obrigação, né? Seu trampo. Olha ele! Certa resposta. Cara, não erra. Paulão, da Tchurma. Qual desses treinadores comandou mais jogos no Brasil? Letra A, Jorge Jesus. Letra B, Ricardo Gareca. Letra C, Edgardo Bausa. Ou letra D, Juan Pablo Vojvoda. Eu acho que foi o Bausa. Edgardo Bausa comandou em 48 jogos, porém, Jorge Jesus em 57. Resposta errada. Saúde, velho. Boaça passou pelo São Paulo. É, né? Fred, qual desses times não é de Minas Gerais? O Tupi, B, o Boa Esporte, o C, Anápolis ou D, o Mamoré? Qual desses? C, Anápolis. C, Anápolis. Certa resposta. Salva de palmas, que ele se mexeu, velho. C***. Tá zoando? Tô zoando. Tô de amigão aqui, pô. Não, tá ridicularizando ele. Chikungunya. Qual desses times não foi fundado no século 21? A, Cuiabá, B, RB Leipzig, C, Manaus ou D, Paulistano? Paulistano. Certa resposta, Chikungunya. Malandro, mano. É o clube dele, c***. Eu não sabia que ele é do Paulistano. Comenta aí, ó lá. Tá passando pano pra gente. Agradecer à Federação Paulista, inclusive, é que você deu. Muito obrigado. Mandaram um livro super bacana também pra gente. Verdade, bem legal. Bira da Tchurma. Há quantos anos o Marcelo atua pelo Real Madrid? 16 anos. Resposta, 16 anos. Paulo da... Paulo Piruquetes? Tem que falar Paulo da Tchurma. É, 14. Fred, desimpedidos. Seu amigão, Marcelo. Guino, meus amigão tá me f***, mano. Vou de 17, então. 17 anos, Chikungunya. Eu vou de 15. Certa resposta, Chikungunya. Avança, Chikungunya. Ele saiu em 2007. A voz do Paulistano, mano. Ele fica na minha bota. Ele tem que ir embora, mano. Ele tem que narrar, velho. Posso ficar com você? Cada um no seu quadrado. Gostei da brincadeira. Mais uma rodadinha dessa. Ah, Danilo, se eu brincadeira. Por bom valor, Bira. O Antony foi vendido ao Ajax em reais. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, Paulo. Cento e... 27 milhões de reais. 120. 132. A resposta correta foi 75 milhões. Bira da Turma, avanço. Consimação. Lembrando que você errar, hein? Rui. Car... Bira! Cuidado pra andar. Dodói tá indo bem, né? Vamos lá. Mais uma rodadinha dessa. Em que ano o Palmeiras conquistou o primeiro Campeonato Paulista? 1937. 1919. Era aquele time formado por Macedo. É... De um lado Macedo, do outro mais tarde. 1941, mano. Em 30. A resposta correta é 19 de dezembro de 1920. Quem acertou foi o Paulo Piruquetes, que falou 19, né? É certeza. É certeza. Olha, véio! Sei lá, vai que os caras esquecem. Quebra aí, quebra aí. Quebra aí, quebra aí. Mais um Minha pra todo mundo, hein? Pessoal, presta atenção aqui em mim. Vai, Medell. Em que ano o Salah se tornou o jogador do Liverpool? 2017. 2016. 2018. Chegou em 92, mano. Resposta correta foi dia 1º de junho de 2017. Ui! Vira da Turma, avança. Vira, quando você jogar, toma cuidado, tá? Só não anda. Não anda, hein? Se f***. Estourou a champa antes da hora, hein, moleque. Aí não dá, hein? Mais um Minha dessa que tá legal, hein? Eu tô achando uma bosta. Todos respondem. É uma bosta? Não tem mais. Porque tá perdendo. Ah, porque tá perdendo. Quantos gols Lewandowski fez pela seleção da Polônia? Vira da Turma, responde. 42 gols pela seleção da Polônia. Paulo. Ele chegou, você não vai acreditar, ele chegou em incrível marca de 71 gols. 39 gols pela Polônia. 39 gols. Eu acabei de falar isso. Chico Ungunha. 89? Eu falei 41. 42 gols pela seleção da Polônia. Você falou 41, né? Então aqui eu pensei 39. Ah, cara tá louco. Vai, Chicão. 47. Lewandowski tem 74 gols pela seleção. Avança Paulo Piruquetes. 40 gols pela seleção da Polônia. Eu quero a cara do Polônia. Eu quero a cara do Polônia. Eu quero a cara do Polônia. O que foi o melhor do mundo? 58 foi Pelé, né? 2016. 2017, mano. Fred. Que que é, mano? Tá rolando um programa aí. Foi mal, eu larguei. Mano, 2015? 2020. O último finalista foi o Neymar, que ficou em terceiro lugar em 2017. Piruquetes. Avança Paulo Piruquetes. Calma, calma não. Não dá pra saber. Não, cadê a bola? Tava tudo no c**o, Jonathan. Boa. Quer valer? Fala do Paulo Piruquetes. Em que ano a Ferroviária foi fundada? 1889. 1903. 1900. A Ferroviária, ela foi em 1917. A resposta correta é 12 de abril de 1950. Que isso? Quem chegou mais perto, Chicungunha, avança. Os três jogadores do jogador Griezmann. Os três jogadores, mano. Perdão. Os três filhos do jogador Griezmann nasceram no mesmo dia e mês. Quero saber em que mês nasceram os três filhos do Griezmann. Agosto. Eles são de Ares, ascendente em escorpião, abril. Abril, Fred. Outubro. Outubro, Chicungunha. De março, igual eu. Os três filhos dele nasceram dia 8 de abril. Anda, Paulo. O Fred tá tomando um cacete. Vem, moleque. Vem, vem, vem. A gente falou agora há pouco que o Salenco foi um dos artilheiros da Copa de 94. Correto. Bem lembrado, Dan. A gente comentou isso no programa mesmo. Eu quero saber quantos gols ele marcou no jogo Rússia e Camarões nessa Copa. Bira da turma. Três gols. Quatro gols. Quatro gols, Fred. Dois gols, Chicungunha. Nessa aí ele teve azar. Ele não marcou nenhum gol. Ele não marcou nenhum gol. O artilheiro da Copa. Nesse ele não marcou. Você falou quanto, Paulo? Quatro. Avança, Paulo. Ele marcou cinco gols. Que outro? Aqui não dá, tá louco? Meu Deus! Eu cheguei! Eu cheguei nos brabo! É uma distanciona, né, mano? É, mano. Na praia do saco. Tá tristão, velho. Quanto, quantas vezes a Argentina já participou de Copas do Mundo? Quinze vezes. Dezessete vezes. Pra fazer conta, velho, realmente. Vou morar aqui. Vinte e uma. É, dezoito vezes. A Argentina teve dezessete participações. Mano, dando seta pra esquerda, o Paulão veio lá de trás. Bola pro Paulo. Paulaço! O Paulaço sabe que é aqui, ó. Avança, Paulo Piruquetes, mano. Tá da hora agora. O Paulo tá uma da vitória, hein, mano? Mas aí tem que acertar o... A saidinha? É, tem que acertar a saída. Não, se você jogar... Não, se você jogar e furar... Se jogar furar, não valeu. Qual era o número da camisa de Anderson Polga na Copa de 2002? Vinte e três. Vinte e três vira... Ele era o dezessete. Dezessete, Paulo falou. Fred? Se você ganhar com o Everton Polga, Anderson... Cara, mano, que raiva desse. Tem o pôster inteiro na cara. Entrando madrugada dentro, hein? É verdade. Quatorze, mano. E chikungunya? Eu vou de quinze. O Anderson me falou. Quinze? A camisa dele era quatorze, mano. Caralho, velho. Caralho! Vai... Vai, Mário! Quantos gols Pelé marcou em Copas do Mundo? Essa daí não é difícil, hein, mano. Bira. Não é o quê? Não é difícil. Sete gols. Sete gols, Bira. Paulo, o Peruquete. Nove gols. Pode ser a resposta da vitória, hein, meu? Nove gols, porque ele é o R9. Não é à toa. O Pelé? O Pelé é o R9. O Pelé. O Pelé... O Pelé é o R9 e não é à toa, né, gente? Nove gols. Nove gols? Nove gols. Oito gols. Chikungunya. Tudo bem. O R9, grande Edson, tem onze gols. Pelé marcou doze gols. Avança a Chikungunya chegando na final também, hein? Já vou fazer a próxima, hein? Quantas vezes o Vasco da Gama já caiu pra Série B do Brasileirão? Três vezes. Foram quatro vezes. Quatro vezes. Fred? Seiscentas. Seiscentas vezes. Chikungunya? Cinco vezes. Cinco vezes. Pega a bola. Quem pode ter a chance de vencer a partida é Paulo Piruques. Foram quatro vezes. É a chance e a hora de você apostar, amigão. Faz um Sporting Bet aí. Manda bala, amigão. Eu vou sair, sabe por onde que eu vou sair? Por onde? Eu vou sair pela porta de entrada, mano. É mesmo? Eu vou pelo meio. Eu vou pelo meio. Eu vou pelo meio. Eu vou pelo meio! Eu vou pelo meio! Eu... Eu vou pelo meio, eu vou pelo meio! Eu vou pelo meio! Eu vou pelo meio! Acabou! Eu vou pelo meio! Eu vou pelo meio! Vitória a fureznente de Paulo Piruques, mano! Obrigado, mãe! Obrigada, Sporting Bet aí! Salva de palmas, Brapaulo, Piruques, todos os populares aí batendo palmas. Eu fico gostinho da derrota, mas, mano, muito feliz por um amigo meu que nunca venceu p**** nenhuma conquistar isso. E lá atrás, todo tadinho, Cavalinho 12, Fred dos Desimpedidos. Olha o Cavalinho. O Cavalinho. Todo Cavalinho. Olha o todo Cavalinho, velho. Todo Cavalinho, mano. Febras do óleo, pô. Aí, ó. Passa pano pro Fred. Chupa **** pro Fred. É só parar de passar pano. O que é, mano? O cara tomou um cacete, mano. É isso, mano. Não fui bem aí pra alegria de muitos. Mas, mano, méritos é o nosso querido Paulão, que tava lá atrás comigo todo tadinho. É verdade. É verdade. Tava comigo lá atrás todo tadinho, mano. Deu uma disparada. Deu apostando tudo. Eu acho que a primeira corrida que ele ia ganhar na vida. O cara estacionou aqui. Mas, enfim, méritos é o nosso querido Piroquete. Queria agradecer demais o Sporting Bet. Aê por tá aí. Ficou a gente super seguro de fazer sua aposta. Tá ****. A câmera ficou loucaça, viado. Cê viu? Que isso, mano? Então, como eu estava dizendo, mano, obrigado demais. É super seguro pra você fazer suas apostas. Porém, muito lero, lero. Muito lero, lero, lero. Muito lero, lero. Só o Paulo não paga castigo. Só o Paulo não paga castigo. O cara é muito... Não, não. Não é de pau, velho. Perdeu, perdeu igual. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você tem um castigo em mente? Não tem. Mas antes do castigo... Roda a vinheta aí, amigo. O Beber entrou no busão. Esse ônibus passa na praia. O cara falou, passa sim, senhor. Mas esse busão aqui passa na praia? Ele falou, passa, passa na praia. Esse busão aqui passa na praia. Ele falou, pô, meu amigo, passa no inferno esse ônibus, meu. Mas na volta ele passa na praia. Com esse clima lá em cima. Os populares rachando o bico aqui, a galera. É mesmo. É um monte de porra, velho. Não tá constrangimento, não tá. Os banhistas. Os populares todos foram embora. Todo mundo querendo enfiar a cara na areia. Isso. Fredaço. Fala, amigo. Como é um negócio raro você pagar um castigo, a gente vai elaborar melhor. Seja feliz ouja triste. Por enquanto feliz. Posso colocar minha opinião aqui? Por favor, meu. Eu sou um cara empírico, eu observo coisas, eu observo um comportamento no Fred que ele tem durante o dia. Routineiro. Routineiro. Vamos fazer um negócio que pode pegar ele de surpresa neste comportamento rotineiro. Curiosinho, hein? Dorme com o olho aberto, senão acorda cheio de formiga. Virei até o Leo Gabi. Tchau. Um beijinho. Obrigado por assistir. E sigam as redes sociais de todo mundo, inscrevam-se no Desimpedidos. E acabou o verão. Ah, nao. Aguando o verão, mano. Meti. Que casaquinho. Mas eu fiquei arrasado. Mano, eu fiquei de chatiellen também, velho. Comentem aí qual o momento que vocês mais gostaram do nosso verão, né, onde seria legal a gente fazer o verão no ano que vem. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Siga todo mundo aqui com o Paulo. Falou. É nóis. Até semana que vem. Vamos! Amor. Faz um esporte simbete aí.